Como é que faz? Mas o meu... Mas o meu... Mas o meu... Mas o meu... Mas o meu carangueiro também tá doidão O meu peixe tá doidão E o meu carangueiro tá doidão E o meu também tá doidão E olha... Olha... O doidão já tá ficando vermelho Ele já ficou doidão Mas o meu... Mas a minha boneca tá E o meu peixe não tá Eu tô lavando o meu boneca O seu carangueiro tá com dois olhos Tá Eu tô levando aqui Chegou? Isso Vai Papai, eu tô doidão Ih, acabou de tomar banho Olha só que ele ficou limpíssimo Olha só que ele ficou limpinho Papai Olha como é que o peixinho ficou limpinho Olha aqui Tem que dar uma cabeça pra dar pra mim Tchau